O motorista que causou um grave acidente presta depoimento. Ela disse que não estava bêbada. A vítima, uma motociclista que teve o corpo jogado longe. Vamos ver. A Ana Paula Borges dos Santos, de 32 anos, se apresentou à polícia ontem à tarde e já foi ouvida pelo delegado. Nós conseguimos conversar com o advogado de defesa da mulher que disse que ela, durante o depoimento, disse que não se lembrava muito do que tinha acontecido. O que lembra é que ela saiu, me parece que por volta de 10, 10 e meia de casa, na linha Floriano, linha Marreco, para levar duas colegas embora. E que uma, que ela se dirigiu, não teve certeza no falar, mas para Santa Clara, acho que Santa Clara 4. E é só o que ela lembra, é só o que ela declarou. Ainda de acordo com a defesa, quando questionada sobre a ingestão de bebida alcoólica, a motorista do carro disse que não tinha ingerido nada alcoólico. Ela falou que uma das colegas bebeu, ela, no entanto, não bebeu. Agora, como que ela está lidando com essa situação da Jocelane ter perdido a vida nessa batida? Ela me falou ontem que, na verdade, ela determinou que eu entre em contato hoje com o advogado da família, para ver no que é que é possível diminuir a dor, o sofrimento dessa família. Meu Deus do céu.